Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Seguinte meu povo, dia de Atlético, dia de Furacão versus Palmeiras, jogo muito complicado, jogo lá no Allianz Parque, o que aumenta ainda mais o índice de dificuldade desse jogo, né? Quando a gente começa ali o Campeonato Brasileiro, a gente pensa em jogos difíceis. Mas certamente entre esses jogos difíceis, Palmeiras e São Paulo estão ali entre os mais complicados. Então o Atlético opta por ir com força máxima, a gente já trocou uma ideia sobre isso. Não sei se é uma decisão correta, mas acredito também que se o Atlético está optando por fazer essa escolha porque recebeu algum indicativo do setor de fisiologia, do departamento médico, que realmente o grupo aguenta esse tipo de jogo, eu confesso que eu estou muito empolgado para essa partida, cara. Estou muito empolgado, acho que o Atlético volta a ter um enfrentamento de alto nível no Campeonato Brasileiro. Muita gente vai pensar assim, ah, o Atlético estava perdendo para o Corinthians em casa, agora pegando Palmeiras fora vai ser muito mais complicado. Vai ser mais complicado, mas a gente vai ter que trocar uma ideia aqui sobre contexto da partida. E o contexto da partida ele não é muito a favor do Atlético não, tá? Zero a favor do Atlético. Se a gente for levar em consideração, é um Atlético que jogou no meio de semana, o Palmeiras descansou. É um Atlético jogando fora de casa, é um Atlético jogando contra um time melhor que o dele, é um Atlético jogando com um time que tem muito investimento assim, sabe? Então é um ponto a ser levado em consideração. Ah, o Atlético perdeu para o Palmeiras? Faz parte do negócio. O Atlético empatou com o Palmeiras? Já considera um resultado bom, sabe? Imagina, um 0x0 no Allianz Parque, longe de ser um resultado ruim. Acho que a gente tem que aproveitar também uma sequência da defesa, já que a gente não toma gol contra o Santos, né? Já foi um parto assim, a gente ficar uma partida sem tomar gol, uma sequência muito grande. Sendo vazado, o Palmeiras está com esse problema que a gente pode aproveitar também. O Campeonato Brasileiro vem tomando gols em sequência. Então, da mesma maneira que aproveitaram a nossa situação instável na defesa, a gente pode aproveitar deles. E de qualquer maneira, também evitar de tomar gol. A gente deve ter nossa defesa titular, Marcinho, Abner, o próprio Santos que foi convocado. Então é um Atlético que tem isso como um dos principais pilares para vencer um Palmeiras que tem um setor ofensivo muito forte. Tendência também que um Palmeiras venha com um time titular, né? O que eleva o nível do jogo, sabe? Eu acho que de todos os jogos do Campeonato Brasileiro, os adversários mais difíceis que o Atlético teve até agora, eu acho que foram o Bragantino, eu acho que foi também a equipe do Fortaleza, né? Que faz um campeonato assim maravilhoso. Inclusive, o Fortaleza pode servir de exemplo para a gente. O Fortaleza foi lá no Allianz Parque e conseguiu ganhar o Palmeiras. Mas, de qualquer maneira, acho que o time do Palmeiras é acima. O Galo, a gente estava com o time reserva, o Flamengo, a gente não enfrentou, né? Então vai ser basicamente um duelo desses times de primeira prateleira, que é Flamengo, Galo e principalmente o Palmeiras, cara. Eu vou dissecar um pouquinho o time do Palmeiras, eu gosto muito do time do Palmeiras, contra times de segunda prateleira, né? É um semifinalista de Sul-Americana contra o semifinalista de Libertadores. É um time que tem um investimento X, contra um time que tem um investimento Y. Então, isso está tudo bem. A gente vai como francotirador para São Paulo. Não acho que o Atlético chegue no Allianz Parque com qualquer responsabilidade acima da média, não, porque não é o caso. O Palmeiras, que, por exemplo, um ponto a deixar claro, essa disparidade atual, é um Palmeiras que, por exemplo, hoje no seu elenco tem Rony, tem Rafael Veiga, tem o Everton. Jogadores que, por muito tempo, foram destaques do Atlético. Inclusive, isso eu acho que faz até o torcedor do Palmeiras ter um certo carinho com o Atlético de pensar. Puts, irmão, é o time que eu tiro os jogadores que são extremamente relevantes para as minhas conquistas. Mas, voltando a falar do jogo assim, vai ser um enfrentamento muito legal para o Atlético entender até onde esse Atlético pode chegar em nível de enfrentamento. porque a régua Palmeiras é uma régua muito alta. É um teto muito alto. É um teto assim para a gente, porra, botar acima de Penharol, que a gente vai enfrentar, acima de Santos, que a gente vai enfrentar nas Copas, acima até mesmo de um Bragantino, que pode ser um semifinalista. Aí eu fico imaginando, porra, beleza, o Atlético vai lá e ganha o Palmeiras. Qual é a confiança que esse elenco vai ter? Qual é o acréscimo de satisfação que a gente vai olhar para esse time e vai falar Cá, vai ser muito difícil qualquer time parar o Atlético. Então, obviamente, eu não considero um contexto emocional de Copa, o que é muito importante também, como o Atlético entra no jogo nas Copas, como o Atlético enfrenta os adversários nas Copas. Obviamente, a rotatividade ali do elenco, ela precisa acontecer no Campeonato Brasileiro, mas eu gosto desse enfrentamento de dois times titulares, cara. Quero ver como o Atlético reage, quero ver como o Atlético se comporta. Óbvio que eu acho que vai ser um Atlético contido, não vou falar que vai ser um Atlético maluco, opa, vamos atacar. Mas, cara, tem várias situaçõezinhas ali que podem ser bem legais, sabe? A gente entender uma partida de um Abner, sabe? Voltar a ter mais participação ofensiva. Contra o Santos participou muito bem ofensivamente, mas ainda quero ver aquele Abner pré-Olimpíada, como vai ser a situação de um Christian jogando um jogo desse. Palmeiras, que tem vários garotos ali no meio-campo, a gente pode ter um enfrentamento ali no meio-campo de Danilo e Christian. Olha que maneiro vai ser, sabe? No lado direito, o Abner, mas a defesa do Palmeiras também tem um Renan, que está improvisado ali na lateral esquerda, mas é um jogador muito bom, não sei se vai jogar. Aí a gente olha mais à frente, a gente tem um Terães, o Nicão deve ser poupado, é o que tudo indica, Terães, Jader. Enquanto a gente vai ter que ter muita responsabilidade defensiva também. O time do Palmeiras é o time de Veiga, o time do Palmeiras é o time de Dudu, o time do Palmeiras pode ter vários outros jogadores, o Rafael chegando ali, sabe? Então são vários enfrentamentos que, porra, é gostoso jogar esse tipo de jogo, cara. Eu acho que o Atlético perde muito ponto no Campeonato Brasileiro por não entrar e considerar que o jogo é bom para você jogar. Às vezes o elenco ele seleciona, e é normal o elenco selecionar. Não vamos achar que o elenco olha para o jogo contra o Cuiabá da mesma maneira que olha para o jogo contra o Palmeiras. Não olha, sabe? Não olha mesmo. Então o jogo no Allianz Parque, eu acho que ele tem esse elemento para a própria torcida, para a torcida também sentar na TV e ver um grande jogo do Atlético. Eu acho que mais pensando em desempenho do que resultado. Mais pensando em desempenho do que resultado. Vamos ver como a gente se vira sem o Nicão também. O Atlético que tem o Nicão como seu termômetro, óbvio, claro. Sabe? Quando o Nicão está bem, a gente está bem. Quando o Nicão está mal, a gente está mal. Até a situação do Teran, será que vai voltar a ter uma grande atuação? E ser corajoso, cara. Ser corajoso. Eu acho que enfrentar um time contra o Palmeiras, a gente está falando de vários duelos que podem acontecer, de algumas questões táticas, de algumas questões de disparidade de talento, mas postura e coragem são dois pontos que, por exemplo, o Osvoda destaca muito depois de Fortaleza e Palmeiras. Sabe? Porque não vai ter jeito. Quando você enfrenta alguém muito bom, você tem que pelo menos acreditar que você é muito bom. Não adianta você enfrentar um grande desafio na sua vida e você olhar para esse cenário e falar putz, cara, não sei se eu vou conseguir vencer. Se você não tiver certeza em você, irmão, não vai ser ninguém que vai ter. Ainda mais num campeonato brasileiro tão equilibrado, ainda mais num campeonato brasileiro tão difícil, ainda mais num campeonato brasileiro que o Atlético vem tendo dificuldades e o Palmeiras também. Os times que estão em Copas naturalmente vão ter mais dificuldades. A questão é que o Palmeiras ainda consegue se sobressair pela qualidade do elenco dos caras. Tá ligado? Expectativa também grande para ver o Jader, cara. Esse ponto eu já deixei até o final. Se o Jader mantiver o nível que manteve contra o Santos, eu vou pirar, assim. Não sei o que vai acontecer. Mas, cara, eu confesso que eu costumo consumir muita coisa do Palmeiras, né? Gosto muito do canal lá do Análise Verdão. Acho que os moleques entendem muito de bola. É ter cuidado com as movimentações. Veiga, Dudu, Rony, Breno Lopes. Todo mundo se movimenta muito em busca de espaço. Sabe? É tomar cuidado com o controle no meio campo. Quando você perceber Zé Rafael, Danilo, o próprio Dudu volta para ajudar, o próprio Veiga volta para ajudar, o próprio Scarpa quando atua. Eles tomam conta do meio campo e parece que o outro time perde total capacidade de protagonizar em alguma fase do jogo. Eu acho que a gente precisa ficar ligado nas individualidades, é óbvio. E ter fome, cara. Ter fome, buscar. Os caras vão respeitar a gente também, sabe? A gente tem que lembrar sempre que o Atlético é um time respeitado. Porque muita gente acha que a gente vai enfrentar o Palmeiras fora de casa. A gente tem que respeitar. Mas os caras respeitam a gente também. Aparentemente é o Bissoli que vai atuar no ataque. Muita movimentação por ele, por Jader. Tentar abrir o espaço que o Palmeiras busca abrir para o Dudu com o Terence sendo esse nosso protagonista. Muita atenção na marcação. Os encaixes precisam ser bem feitos. Quando o São Paulo conseguiu fazer bons encaixes enquanto o Palmeiras as coisas deram certo. Sabe? E ter cabeça que a gente vai jogar um grande jogo, cara. Animado para jogar um grande jogo. Entendo que o Atlético tem essa capacidade para jogar um grande jogo. e nesse momento específico eu estou com a comissão técnica. Tinha que ir com tinha que ir com o time principal mesmo. Vai ser muito maneiro esse nosso sábado à noite. E eu quero vocês aqui comigo no 3 pontos. Beleza? Tamo junto a nós, rapaziada!